O automobilismo é simplesmente tudo na minha vida. Claro que eu, como jornalista esportivo, eu fiz outras coisas também. Mas quando eu já estava me dedicando ao automobilismo e a Fórmula 1 cresceu muito no Brasil, aí passei a ser exclusivo de automobilismo. Coincidentemente, mais ou menos, quando eu já estava nascendo a Stock Car também. O nome Stock Car que nasceu nos Estados Unidos, na categoria NASCAR, na verdade, Stock Car quer dizer carros de estoque. O que é carro de estoque? Carro de estoque que tem na loja. É um carro fabricado para correr, com motores de corridas cinco vezes mais potentes que um motor de rua. Ela é considerada uma das três melhores categorias de carros de turismo do mundo. Ela conseguiu reunir os melhores pilotos do Brasil, alguns deles com passagem pela Fórmula 1, Fórmula Indy e outras categorias internacionais. Stock Car é só na Band.